12 horas e 9 minutos, atenção, flagrante essa manhã, centro da capital, câmeras de segurança do CIOSP registram uma tentativa de latrocínio, os detalhes agora, Jéssica Cruz, que impressionante, como foi exatamente esta ação criminosa, Jéssica, por favor. Pois é, Sérgio, uma ação criminosa mesmo que aconteceu lá no centro, na rua Itabaianinha, mais precisamente, na madrugada desta quinta-feira, logo cedinho mesmo. A gente até tem um vídeo que a SSP encaminhou para a gente mostrando esses dois homens caminhando na rua Itabaianinha e, em seguida, eles entram na espécie de uma lateral de um estabelecimento e é onde eles abordam essa vítima. roubam a pochete dela e também esfaqueiam ela, tentando matá-la. A gente vai conversar com o coordenador, diretor do CIOSP, na verdade, o Tenente Coronel Brandão, que vai explicar para a gente toda essa situação, porque esses homens, eles foram presos minutos depois de praticarem um crime, né? A tentativa do latrocínio... Boa tarde, Brandão. Boa tarde, boa tarde a você. Boa tarde a você, Sérgio. Bem, essa é uma prestação de contas que o CIOSP e a Secretaria de Segurança Pública passam para toda a população sergipana. Desde o início, nós falamos isso à população, que íamos intensificar esse policiamento e esses clientes nossos aí não acreditaram. Eu já tinha dito aos clientes que eles iam ser acompanhados pela Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança Pública como um todo e iam ser levados à Barra da Justiça. Este caso nos trouxe estranheza, porque nossa determinação agora e a determinação do Secretário de Segurança Pública adoram um adendo, Sérgio, para poder falar algumas coisas, porque às vezes as pessoas dizem, mas Coronel, você é um homem de rua, a vida toda que rua. Eu recebi uma missão do Secretário de Segurança Pública, do Dr. João Eloy, uma pessoa extremamente competente nessa área de segurança pública, e eu vejo que ele vislumbra algumas coisas à frente. Eu comentei 24 anos só de rua e ele me disse o seguinte, meu filho, você vai para o CIOSP, eu quero que você leve a tecnologia que tem o CIOSP para a guarnição da rua. Então, eu como sempre senti o meu calo que estava na rua, agora é a minha obrigação de levar para os policiais que estão na rua tudo que é tecnologia do CIOSP. E isso estamos fazendo. As câmeras estão sendo utilizadas agora para acompanhamento desses indivíduos, para dizer de antemão, Coronel, mas esses dois indivíduos foram acompanhados por quê? Porque eles já são clientes da gente já de muito tempo. Quando você fala clientes é porque... Já aprendi eles. Eu mesmo já aprendi eles. Então, como tem nosso serviço de prestar segurança pública, e como eles sempre usam o nosso serviço de segurança pública, é meu cliente. Como são nossos clientes eles, nós já viemos acostumando e acompanhando eles. Levamos aí essa situação. Infelizmente, esses indivíduos aí não têm respeito nenhum à vida. Foram para roubar uma pochete de um cidadão, esfaquearam mesmo. Mas a nossa preocupação foi o quê? Que de imediato as câmeras... Nós dividimos nossas câmeras, continuamos fazendo o acompanhamento deles, e mandamos de imediato duas equipes da Polícia Militar. Uma para esperar, porque sabíamos que o ponto deles era aquela praça General Valadão, e outra para acompanhar o indivíduo que seguiu a Baianinha, sentido a vítima, sentido Rodovelha Velha. Essa que foi a nossa maior preocupação. Seguir a vítima para poder dar uma assistência a ela. De imediato, mandamos uma viatura da polícia, o SAMU. Essa é a nossa maior preocupação. Ficamos muito felizes, porque conseguimos deslocar o SAMU de imediato, que é uma equipe muito boa, de imediato, para dar assistência à vítima. E os nossos dois clientes, nós pegamos eles em flagrante, na Praça General Valadão, e para a sociedade sergipana. Nós do CIOSP, nós da Segurança Pública, estamos à disposição. A nossa tecnologia agora vai aumentar cada dia mais para defender a sociedade sergipana. Esses homens permanecem presos? Já foram levados para a delegacia, para o setal de flagrantes, foi feito flagrante. Nós enviamos toda a filmagem mostrando a chanha criminosa dos dois desde antes, que eles já vinham com essa, estavam procurando uma vítima. Então, foi um crime de oportunidade, eles já vinham fazendo isso há muito tempo. Quando eles viram esse rapaz, foram para cima dele. A guarnição do Chacal fez a condução dos mesmos da delegacia, e também já enviamos as imagens, junto com a guarnição, para poder robustecer as provas, para que esses indivíduos possam pagar por esse crime que eles cometeram. Agora, eu sei que essa investigação, ela é a cargo da Polícia Civil, mas é provável que a vítima também seja ouvida? Isso, isso. A vítima vai ser ouvida, graças a Deus, também. Vai ter como dizer essa situação. Além da vítima, a versão da vítima vai ser robustecida por essas provas das câmaras de segurança, que vão acompanhar e mostrar que eles já vinham com essa intenção deletiva de antes do fato. E a informar a população sergipana de uma coisa. A promessa que nós fizemos, algumas pessoas pensavam que era brincadeira. Não, o coronel está dizendo que vai aumentar, é brincadeira? Tem um defeito muito grande meu, mas eu não gosto de falar coisas pela metade. Quando eu digo que vou fazer, eu perco minha noite de sono. Minha equipe também é uma equipe abnegada. Mas a gente perde a noite de sono porque a gente trabalha para a segurança pública de Sergipe. E vamos fazer, vamos para cima desses vagabundos cada dia mais. Brandão, muito obrigada pela participação. Sérgio, é com você. Obrigadão, tenente, coronel Brandão. Obrigado, Jéssica. E exatamente, é você investir em altíssima tecnologia e retirar de circulação esse verdadeiro lixo, esse excremento humano que precisa ser eliminado de qualquer maneira. tá...